Vem pra cá contar a tua história, Andréia. Seja muito bem-vinda! E eu vim aqui hoje apresentar um projeto no qual nós temos um prazer e um orgulho muito grande de estar trazendo isso aqui para vocês. Conforme a Ingrid disse, eu sou consultora da parte de ciência, tecnologia e inovação. E nós temos esse projeto chamado Enriching Lack, onde ele promove essa internacionalização de ciência, tecnologia e inovação. Bom, eu vou apresentar um pouquinho a empresa na qual eu trabalho, que é a Sociedade Portuguesa de Inovação. Uma brasileira trabalhando em Portugal, sim. Já vive em Portugal já faz seis anos e trabalho como consultora nessa empresa. A SPI, a Sociedade Portuguesa de Inovação, é uma empresa de consultoria privada que já está no mercado desde 1996 e trabalha essencialmente com a parte de inovação, ciência, tecnologia e desenvolvimento territorial. Hoje nós somos mais de 85 consultores no mundo todo. A sede da empresa, na verdade, é localizada na cidade do Porto, em Portugal. No entanto, nós temos outras unidades, tanto em Lisboa, Coimbra e em unidades internacionais também. Nós temos escritórios na Espanha, nos Estados Unidos e na China. A missão da SPI é, de fato, promover e realizar a gestão de projetos que fomentem a inovação e promovam oportunidades internacionais. Aqui eu já mostrei as áreas para vocês e onde estão localizados os nossos escritórios. Agora, falando um pouquinho de inovação, que isso é um que me dá um prazer muito grande falar sobre, conforme já foi apresentado, trabalhei muitos anos com a parte de investigação. No entanto, tive essa desilusão amorosa com a parte de pesquisa direta. E hoje eu trabalho contribuindo, de fato, com processos inovativos, mas não desenvolvidos por mim. Eu dou consultoria para empresas que desenvolvem esse processo. E nós sabemos que o processo de inovação pode ser feito uma inovação de um produto ou de um processo. E, para que isso tenha sucesso, o que esse processo ou esse produto tem que apresentar? Ele tem que ter um diferencial estratégico, gerar valor, explorar novas ideias, atender às necessidades do mercado e aumentar a competitividade. E o objetivo principal, depois que você desenvolve esse produto, é o quê? Ter uma garantia que esse produto vai chegar no maior número de pessoas, de um maior número de mercados possíveis. E isso a gente consegue através do quê? Da internacionalização. Aqui eu apresentei um panorama do ecossistema brasileiro de inovação. A gente sabe que a inovação é feita por base de diferentes empresas, centros de pesquisa. Mas, hoje em dia, as startups têm tido uma relevância muito grande nesse setor, em função do poder, de capacidade, de geração de novos conhecimentos de forma muito rápida e a um custo muito reduzido. Então, tem várias startups que estão se desenvolvendo. A gente brinca que isso nasce que nem pipoca. Cada dia tem uma startup, tem várias startups sendo desenvolvidas e com ideias com elevado potencial de inovação e de posterior, de uma exploração posterior. No Brasil, esse processo de inovação é feito principalmente fomentado pelo governo, pela ciência, que é onde estão as universidades, as agências de fomento e as indústrias. Agora, falando um pouquinho do Enriching Lack. O que é o Enriching Lack? Enrich é uma sigla, uma abreviação de European Network of Research and Innovation Centers and Hubs. E isso faz parte de uma rede global. Nós temos essa parte do Enrich nos Estados Unidos, na China e na África. E, recentemente, foi lançado o Enriching Brasil, que, posteriormente, se converteu em Enriching Lack. Qual é o objetivo disso, Andréa? O Enriching é uma iniciativa financiada no âmbito de um projeto da Comissão Europeia chamado de Horizonte 2020. E o objetivo disso é fazer o quê? Promover a internacionalização de ciência, tecnologia e inovação. Então, qual o objetivo? É promover oportunidades de colaboração com agentes empresariais de inovação da Europa e empresas e startups situadas no Brasil e em outros países da América Latina. Hoje, nós temos um alcance. Os principais países envolvidos são o Brasil, de fato, a Argentina, o Chile, a Colômbia e o Uruguai. Então, o que eu venho trazer aqui? Por que eu estou apresentando o Enrich Lack? Porque eu acredito que é uma proposta bastante disruptiva para as empresas que estão localizadas, tanto em Santa Catarina, quanto no cenário nacional e no cenário da América Latina, de participar dessa iniciativa e de forma a conseguir uma internacionalização das suas atividades. Uma forma de divulgar as atividades que estão sendo desenvolvidas cá. E a principal missão do Enrich Lack é o quê? Incentivar e facilitar a cooperação em investigação, tecnologia e empreendedorismo entre a Europa e a América Latina. Isso é pautado em cinco áreas principais de conhecimento, que é saúde, bioeconomia, transformação digital, energias renováveis e urbanização sustentável. Então, qualquer empresa que desenvolva projetos nessa área... Tem que ter cuidado para não cair. Que desenvolva projetos nessa área. E que queira integrar essa rede do Enrich, será muito bem-vinda. Então, nós estamos aqui para atuar como um facilitador para essas empresas entrarem nessa rede de contatos. E agora, o que o projeto Enrich vai me oferecer? O que eu vou ser beneficiado? Por exemplo, as empresas que se inscreverem nessa iniciativa, elas vão ter acesso a financiamentos. A proposta é o quê? Facilitar o acesso dessas empresas e a instalação dessas empresas na Europa. Isso a gente consegue através de buscar financiamentos para a instalação dessas empresas, fazer um soft landing para essas empresas quando elas chegam. E isso é o quê? O que isso significa? Auxiliar a instalação administrativa e física dessas empresas na Europa. Então, esse projeto, ele visa todo esse auxílio. Ele vai fornecer todo esse auxílio às empresas. Além disso, ele fornece também capacitação e treinamento para todas as empresas que são membros dessa iniciativa. E o principal disso é a oferta de networking e matchmaking. O que vai ser isso? É a possibilidade de contato dessa empresa que está participando como membro, com todas as outras empresas que são membros associados dessa iniciativa. Bom, aqui alguns destaques, meu tempo está corrido, alguns destaques já alcançados. Lembrando que essa proposta começou no ano passado. Nós já temos 20 serviços que já foram desenvolvidos. Nós temos o site bem elaborado, 1.628 participantes sendo beneficiados desses resultados dessa proposta. Nós temos 36 membros associados, desde pequenas, médias e grandes empresas, além de startups também. E nós já tivemos dois cursos de capacitação. E essa capacitação, ela é internacional. Então, é bastante interessante e nós tivemos uma taxa de satisfação bem considerável. Um caso de sucesso foi uma plataforma internacional para ciência e inovação em saúde, que foi desenvolvida pela Fundação Osvaldo Cruz e a Universidade de Aveiro, localizada em Portugal. Então, foi desenvolvida essa plataforma e já está funcionando com sucesso. Agora aqui, como, quem e pode participar? Qualquer empresa que desenvolva algum trabalho dentro daquelas cinco áreas principais que eu falei com vocês. Então, qualquer instituição de pesquisa, ensino, empresas privadas, pequenas, médias e grandes empresas, e, sobretudo, as startups, são muito bem-vindas para participarem dessa iniciativa. Aqui é só um print screen do site, onde vocês podem ver todas as informações. E eu convido vocês para que depois possam fazer essa visita no site. E quem tiver, aqueles pessoas que tiverem, as empresas que tiverem interesse, para se tornarem membros. Aqui, para aqueles que tiverem interesse de conhecer mais sobre a iniciativa, está recebendo as newsletters, pode fazer o cadastro aqui também para a subscrição, que a gente sempre está enviando as newsletters também com todas as iniciativas. E aqui, só para vocês terem uma ideia das empresas que são associadas a essa iniciativa. A gente vê empresas de grande porte, como a Fiocruz, a Braskem, a Natura. No entanto, nós temos outras pequenas empresas também aqui localizadas. Bom, e é isso. Agradeço a atenção de todos. Caso tenha alguma questão, não hesitem em fazê-la. Muito obrigada pela sua apresentação. Pessoal, quem tiver dúvidas e comentários... Alô, testando. Olá. Boa tarde, Andrea. Uma questão que não ficou muito clara para mim é custos. Como é que funcionam os custos? Sim, claro. Excelente questão. O que acontece é que esse projeto é um projeto financiado. Ele teve um valor de financiamento de um milhão de euros da União Europeia. E, no entanto, para que esse serviço seja feito de forma eficiente, é cobrado uma anuidade das empresas que querem integrar. Esse valor varia de mil reais até 20 mil reais, de acordo com o tamanho da empresa. Uma startup vai estar pagando, por exemplo, mil reais. A anuidade, para poder ter acesso a todos esses fatores que eu apresentei para vocês. Todos esses serviços que o projeto Enrich pode estar oferecendo. No entanto, eu acho... Esse valor, vocês podem pensar, às vezes é muito ou às vezes é muito pouco. Tendo que o projeto foi financiado, recebeu esse valor de financiamento. No entanto, todo o serviço que a gente oferece, não a gente, porque eu trabalho para o projeto. Todo o serviço que o projeto oferece, ele tem muito mais custos do que esses visíveis. Que, por exemplo, essa parte do soft landing, nós fazemos pesquisas de mercado para avaliar, por exemplo, em qual cidade essa empresa vai ter um melhor mercado para ela se instalar. Nós fazemos avaliação do mercado também, para verificar para onde que a gente pode exportar essa tecnologia proposta por essa empresa, não somente a nível europeu, mas a nível mundial também. Então, tem todo um serviço agregado por trás desse serviço inicial prestado. Respondido? Alguma outra questão? Antes de captar recurso, vocês passaram por algum processo similar ao co-creation, uma pré-incubação, pré-aceleração? Tiveram mentorias? Certo. Ótima questão. O que acontece é que esse projeto, em função dele ser uma proposta que recebe financiamento da União Europeia, nós tivemos que apresentar-se uma candidatura inicial. E, antes dessa candidatura, já haviam sido feitas outros estudos de mercado para avaliar a viabilidade da execução dessa proposta, dessa rede global de networking. Não é uma proposta recente, conforme eu falei, já existem propostas do Enrich nos Estados Unidos, China, África. Então, inicialmente, é feito um estudo para poder avaliar a viabilidade dessa transposição dessas empresas e promover, de fato, essa internacionalização. E, depois, é preparada uma candidatura, na qual é apresentar todos os fatores, tudo que vai estar envolvido, toda a proposta, e para ser avaliada pela Comissão Europeia. A partir do momento que tivemos a aprovação da Comissão Europeia, o projeto foi iniciado. Excelente. Em relação à atuação de vocês no Brasil, vocês hoje exploram todo o campo nacional também, ou não? E, caso explorem, como é e como acontece o formato contratual? Como parceiro direto? Pode entrar num formato mais de sociedade? Certo. No Brasil, conforme eu falei, a iniciativa do Enrich começou aqui em 2017. Então, foi o Enriching em Brasil, de 2017 a 2020. E, depois que teve essa exportação para o Enriching em LAC. Então, a gente já tem uma área de atuação no Brasil um tanto quanto considerável. E, com relação à parte das empresas, elas, de fato, já estão integradas nesse contexto? E, o que mais que eu queria falar? Qual foi a segunda questão que você perguntou? Peço desculpas. A parte de formalização da parceria. Certo. Ótimo. A parte da formalização. A partir do momento que você faz a inscrição no site, é feita uma avaliação por parte da comissão, a comissão é feita, foi aquela equipe que eu apresentei, de quem são os parceiros do projeto. Então, é avaliado esse formulário de candidatura para avaliar se, de fato, essa empresa cumpre com os requisitos necessários para a participação na proposta. Cumprindo os requisitos, é enviada, então, a notificação para a empresa, tendo acesso a todos os serviços que são prestados. Excelente. Muito obrigada. Mais dúvidas, comentários, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, nós temos o stand também, que está localizado na área de exposição. Nós estaremos aqui hoje e amanhã também. Serão muito bem-vindos. Lá nós temos outros flyers. Eu posso conferir mais alguma outra informação pontual, caso vocês necessitem. Sim? Show, Andréia. Eu vou te dizer uma coisa, Andréia. Eu percebi que você ajuda a realizar sonhos, porque uma startup pensa assim, é possível internacionalizar? E quando você falou sim, é possível? Então, além de todo o teu conhecimento, você também lida com emoções. Parabéns pela tua apresentação. Parabéns pela tua apresentação. Aproveite Florianópolis. Eu sei que você chegou duas horas da manhã. Descanse um pouco, mas aproveita um pouco a praia. Muito bem. Obrigada. Parabéns. Tchau. Tchau. Tchau.